Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Axis VM. Vamos continuar no seguimento dos vídeos que fizemos anteriormente sobre esta parte da análise dos resultados em termos de estática. Vão ser mais alguns conceitos, como disse na lição anterior, e reforço nesta altura, são conceitos teóricos, alguns deles, embora tenha aqui uma visualização gráfica, mas são conceitos eminentemente teóricos, portanto, seria muito importante que vocês possam complementar este vídeo com tudo aquilo que temos para descrever na nossa parte teórica. Este modelo é diferente do anterior, um bocadinho mais complexo, vou ter apenas uma viga, portanto, este é um edifício, e para tal, para preparar esta lição, fizemos, corremos uma análise linear e não linear, portanto, que nos dá acesso a outro tipo de resultados. Portanto, há vários tipos que podemos realçar, podemos realçar tensões em vigas, em reforços, em treliças, portanto, quando abrimos aqui a nossa área de resultados, temos já aqui, assim, várias outras componentes que não tínhamos no outro modelo, por exemplo, o surface strain, onde temos aqui as várias componentes destas tensões, portanto, depois vão sendo mostradas deste modo. Temos também, obviamente, como estava a dizer, aqui em relação às vigas, portanto, a mesma, esta mesma análise. Temos aqui, portanto, isto para dizer que, portanto, como os resultados são agrupados por estes grupos, também nos facilita, de algum modo, a análise que fazemos aqui sobre estas diferentes componentes. Não vimos, por exemplo, no anterior, porque não havia superfícies, portanto, já forças internas ao nível de superfícies, onde também podemos aqui mostrar estas componentes. Claro que depois isto pode ser analisado de várias maneiras, portanto, há gráficos que, obviamente, são mais fáceis de apresentar os resultados do que outros, pronto, mas é o que é. Temos uma série de tabelas que descrevem estes elementos e as várias notações que podemos usar para cada elemento e para cada situação, portanto, mais uma vez, reforço a ideia de verem essas informações na nossa parte teórica. Depois temos também, em relação aos stresses, temos aqui também várias análises possíveis, portanto, surface stresses, temos aqui várias possibilidades, portanto, mais uma vez, por exemplo, esta será uma análise em que, por exemplo, estas isossurface em 2D, portanto, resulta muito bem para analisar aquilo que temos aqui para visualizar. Ok, temos aqui uma codificação de cores. Temos a possibilidade, obviamente, de também ver todas estas informações aqui no Table Browser, portanto, que é, e graficamente dá-nos uma ideia, mas, obviamente, a tabela de apresentação de resultados é o sítio por excelência para vermos aquilo que pretendemos, até depois podemos ordenar aqui a informação e escolher. Portanto, e temos isto dividido aqui por, no caso, por exemplo, por pisos. Há toda uma organização de informação muito interessante aqui, que mais do que aquela questão gráfica, aqui assim é-nos apresentada de uma maneira organizada, com valores, com tudo, portanto, é bastante importante esta apresentação. Portanto, há variedíssimos análises para todos os tipos, portanto, mais do que dar a descrever depois todas estas informações, de facto, vocês podem percorrer esta tabela, quer aqui na tabela ou na parte gráfica, portanto, e verem o que é que podem obter. Gostava de mencionar apenas uma, que também é importante nesta análise que é feita, que são as cargas não balanceadas, portanto, aqui no inglês, unbalanced loads, que é conveniente também analisar, numa perspectiva de correto, depois, dimensionamento para a estrutura em análise. Portanto, como estava a dizer, estas cargas não balanceadas são o resultado das cargas externas no sistema de coordenadas global e são calculadas para cada caso que tínhamos definidos. Portanto, são mostradas, como é óbvio, portanto, estão aqui, depois, a apresentação aqui dos resultados. Estas cargas não balanceadas não aparecem nos suportes, portanto, se existirem componentes que sejam não balanceadas diferentes de zero, isto quer dizer que, normalmente, as cargas externas estão suportadas pelos graus de liberdade constrangidos e não pelos suportes, o que, obviamente, implica que tenham que ser revistas de maneira a podermos, então, tomar ações sobre a nossa estrutura e, assim, ou colocar reforços, ou dimensionar de outra maneira, ou alterar os perfis, portanto, sobre todas as ferramentas que temos à nossa disposição. Portanto, de qualquer maneira, isto é, um bocadinho, um chamar de atenção para estes tópicos, porque é importante perceber aquilo que temos à disposição para analisar, portanto, o correto manuseamento de todas estas coisas e o que podemos analisar em cada situação específica, obviamente, há variedíssimas possibilidades, portanto, podem ver também um pouco mais nos nossos exemplos de casos concretos, como podem ver também, então, na nossa parte teórica, onde também temos essa descrição mais detalhada. Qualquer ajuda que vos seja necessária, adicionalmente a este vídeo, obviamente, estaremos cá para expressar todo esse auxílio, assim vocês nos façam chegar as vossas questões, as vossas perguntas, pronto, o que entenderem por bem.